E aí pessoal, eu sou o Zack e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E hoje pessoal, nós estamos de volta aqui no Adopt Me Porque hoje pessoal, eu quero mostrar uma coisa incrível pra vocês Lançou uma nova atualização aqui no Adopt Me, exatamente Mas antes do vídeo tá começando, já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo, beleza? E pessoal, a nova atualização que lançou aqui foi a atualização do Scooby-Doo Exatamente galera, pra quem não sabe, vai ter filme novo do Scooby-Doo E o Scooby-Doo, ele veio pra cá pro Adopt Me pra tá fazendo a gente muito, muito feliz, né pessoal? E hoje, eu vou tá aqui conseguindo com vocês o novo pet Scooby, né pessoal? Que pra você que não sabe, dá pra conseguir ele, pra conseguir ele nesse novo evento, né? Que ele é um pet, acho que, montável E se eu não me engano, eu não sei se ele é voador ou eu não sei o que ele é Mas a gente vai tá descobrindo aí neste vídeo Mas antes do vídeo começar, pessoal Você aí que quiser participar de um sorteio de 10 mil Robux aqui do canal Faz o seguinte passo que eu vou tá te falando agora Primeiro de tudo, deixa o like em todos os vídeos do canal Segundo, comenta o seu nick aí embaixo E terceiro, fica até o final do vídeo Porque vai ter um código secreto que você vai ter que colocar no comentário lá, beleza? Então se você fizer isso, você vai tá tendo muita, muita, muita mais chance de ganhar Então vê o vídeo até o final Que em alguma parte do vídeo vai ter pra você aí tá conseguindo, né pessoal? Então, galera, vamos lá no lugar onde tá tendo o novo evento do Scooby Pra gente ver como tá funcionando, né galera? Então vamos lá Enquanto isso, se você ainda não deixou o seu like Aproveita pra deixar agora Que é momento de deixar, beleza? Então vamos lá, vamos pegar o floquinho Vamos dar uma voada, né? E vamos até o lugar, pessoal Vamos nessa Já estamos chegando aqui O lugar do Scooby fica bem no centro da cidade Então você vai ter que vir no centro pra tá conseguindo o seu pet E vocês acham que vai ser fácil assim? Ah, você chegou aqui e pegou o seu pet? Não, 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 não Você vai ter que fazer uma missão secreta, galera Exatamente Porque como é o Scooby Você tem que fazer alguma missão secreta, né pessoal? Então é o seguinte, galera Eu já peguei o meu pet Scooby aqui Só que tem um problema, pessoal Tem um probleminha Olha aqui, ó Ele, ele monta normal, né? Olha que legalzinho aqui, ó Ele andando aqui Olha que bonitinho, galera Olha que coisinha mais Mais fofa Mais biruguneljons Duguneljons Mia mais também aqui, ó Pera aí Temos a opção de voar com o nosso Scooby, galera Olha aqui Olha que coisinha mais fofa, né gente? Muito bonitinho mesmo E galera Uma coisa que eu tô pensando aqui Eu acho que muita Muitos de vocês Vão se apegar a este Scooby, não é mesmo? Vão gostar dele Vão querer ele como seu pet Tanto por ser um pet montável e voador Tanto porque ele é bonito Olha aqui, ele é fofinho, né galera? Mas galera Neste vídeo eu acho que eu tenho a solução dos seus problemas Eu acho que tem como eu tá Eu acho que tem como a gente tá conseguindo esse pet aqui Pra sempre, galera Pra sempre, exatamente Então se você quiser saber como faz pra conseguir o pet Scooby Pra sempre Não esquece de ver esse vídeo até o final Porque com certeza vai tá dando certo E todos nós vamos tá conseguindo esse pet super, super legal Lendário, beleza galera? Mas é o seguinte, pessoal Eu vi também que tinha este novo carro aqui E a gente não sabe o que que faz Como que compra Se tem como comprar o novo carro, né? Porque, por exemplo Se o pet Scooby Aqui fala, olha Event montável Pode voar Desaparece em maio de 18 No dia 18 de maio Então, por exemplo Como vai sumir o pet lendário Que é o Scooby Poderia pelo menos, né pessoal? Pelo menos Ter a opção do carro Do Scooby Do à venda, né galera? Seria muito, muito louco Porque, olha Vocês gostaram de ter um carro desse, mano? Seria muito, muito legal E pra você tá conseguindo o seu pet Scooby Você tem que tá vindo aqui Aí você vai tá vindo aqui, ó Clica aqui primeiro E vai ter um negocinho aqui do lado Aí você clica E você vai ser vindo pra cá Vindo pra cá, galera Você vai encontrar o Scooby Do Você fala com ele E aí você vai tá fazendo As duas missões Acho que é Do Scooby Do, galera Exatamente Mas tem uma coisa, pessoal Eu vi Que tinha mais missões Além da missão De conseguir o Scooby Do Como assim? Por exemplo Além de você conseguir o Scooby Do Tem outras missões Pra você tá também Conseguindo desbloquear Novas coisas Aí eu fiquei pensando Gente, que coisa Que será que é essa, né pessoal? Então Você aí vai ter que fazer Essas missões Pra Acho Que estar conseguindo O patch Totalmente Gratuito E Pra sempre, né pessoal? Só que Isso aí não é o método Que eu falei Mas eu acho Que é um dos métodos Né pessoal? Ah, e pessoal Eu já havia me esquecendo Da gente tá fazendo Nosso desafio De 5 segundos Aqui do canal Então Pra você aí Que não sabe O que que é o desafio De 5 segundos Eu vou tá explicando Pra você Agora O desafio De 5 segundos É O seguinte Galera Bom Então você vai ter que fazer As seguintes coisas Nesse desafio De 5 segundos Vai ter que deixar o like Se inscrever no canal E comentar aí embaixo Eu consegui Porque aí galera Eu vou tá dando um salve No próximo vídeo Galera Eu vou tá dando um salve Pra todo mundo Que fizer esse desafio No próximo vídeo Então E se você Conseguir Fazer o desafio Dos 5 segundos Você vai tá ganhando um salve E outro método aqui De você tá ganhando um salve No próximo vídeo É você Tá vindo aqui no Adopt Me E me doar qualquer pet De qualquer De qualquer negócio Olha aqui ó Você pode me dar um cachorro Um Robin Qualquer coisa Qualquer coisa que você quiser Você pode tá me dando Com o seu nick Galera Tem que estar com o seu nick Pra eu tá conseguindo mandar um salve Pra vocês no próximo vídeo Beleza E falando em salve Eu vou mandar um salve aqui Pro Rick Que me deu esse canguru lendário Aqui Muito muito legal mesmo Vou tá mandando um salve Pra Gabi Loba Chocolate E também Para o Ninja HGD Muito obrigado aí Por vocês Terem me dado esses pets Né pessoal E caso você queira também Não esquece de vir aqui no Adopt Me E me doar qualquer pet Beleza Então vamos lá Vamos curar aqui O nosso Scooby Doobidoo E vamos sair lá Boa Galera Eu quero saber uma coisa Que eu fiquei bem curioso agora Vocês aí Gostam do Scooby Doobidoo Não só do cachorro Mas sim do desenho em si Se vocês gostarem Comenta aí embaixo Pra eu saber Ou se vocês só gostam Sei lá De tal tipo de personagem Por exemplo O Salsicha Ou do próprio Scooby Né pessoal Vocês aí tem Várias escolhas aí Pra fazer Eu gosto Do desenho todo Eu acho bem legal O Scooby Cara eu acho bem Bem legal mesmo Galera E cadê meu Scooby Ah ele sumiu Pera aí Ah tá aqui E galera Agora chegou o momento Da gente tá Falando sobre O código secreto Do vídeo Exatamente E o código secreto Do vídeo de hoje Que vocês vão ter Que estar colocando aí Pra vocês Terem muita Muitas mais chances De ganhar O sorteio De 10 mil Robux Aqui do canal Vai ser Free Scooby Pet Galera Exatamente Então se você aí Colocar esse código Você vai ter Muitas mais chances De ganhar Ok E vai tá aparecendo aí Agora Vai tá aparecendo aí Agora na tela Pra você tá colocando O código Que tá aí no vídeo Galera E eu vou falar E eu vou falar uma coisa Pra vocês Como ganhar O Pet Scooby Pra sempre Bom galera Um dos métodos Que eu falei É você fazer Todas as missões Que vão aparecer Pra você fazer Né pessoal Mas Tem um pequeno detalhe O Pet Scooby Ele é de um evento Então se ele é de um evento Pessoal Ele não vai conseguir Ser lendário Pode ser Que o Adopt Me venha Colocar ele Mais pra frente Se a galera Gostar muito Mas por enquanto Ele não tem como Ser um pet É Permanente No seu inventário Né pessoal Ele apenas Vai ser igual Aquele pet Pedra Que foi lançado No Adopt Me Acho que algum mês Atrás aí Foi lançado Um pet Pedra No Adopt Me Que ele é igual O Scooby Que dava pra você Voar Não É dava pra você Voar E montar nele Então eu acho Que vai ser a mesma Coisa galera Por enquanto Não vai dar pra você Tá conseguindo O pet Scooby Pra sempre Mas você pode Ter certeza aí Que alguma hora Eles vão estar lançando Alguma coisa Bem legal aqui Pra gente Ficar bem feliz Né pessoal Então Este foi o vídeo De hoje Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Pra não tá perdendo Nenhum vídeo novo Beleza Então é isso pessoal Muito obrigado Todo mundo que assistiu Fiquem com Deus E Falou Tchau 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 Tchau